Olá, meus amigos! A dica express dessa semana é como pregar lastex em uma máquina caseira. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Vamos lá? Lastex é esse elástico bem fininho, circular, que a gente usa pra fazer... pra franzir o tecido. Ele fica franzido, mas ele fica elástico. Você compra em qualquer loja de aviamento, armarinho, ele é barato. E pra usar na máquina caseira, você vai fazer o seguinte. Pegue uma carretilha e enrole à mão o lastex na carretilha. Ele é bem elástico, você tem que cuidar pra não fazer muita pressão. Pode enrolar ele com tranquilidade, sem tensionar. Porque aí ele vai funcionar de forma melhor. Você faz isso, enche a sua carretilha. E assim que você terminar, você já pode levar pra máquina de costura. Você vai colocar ela no lugar que você usa a sua carretilha na sua máquina, como se fosse um fio comum. Não tem segredo nenhum. E aí, você vai costurar. A parte de baixo vai ser esse fio elástico, o lastex, e a parte de cima, um fio comum. O fio que você costuma usar pra costurar. E aí, você passa uma costura. Ele não tem dificuldade em passar, como se você estivesse costurando normalmente. E ele vai ficar dessa forma, ó. Ele vai ficar franzido, mas ele vai ficar elástico. Veja só. Essa é a parte da frente, totalmente elástico. E a parte de trás. Normalmente, essa técnica é usada pra fazer a parte de cima de blusinha, vestido. Agora que você tá vendo, você com certeza vai reconhecer de alguns vestidos, algumas coisas que você já viu. E garanto que você não imaginava que era tão fácil de fazer. Veja só. Aqui uma série, uma carreirinha desse lastex feito. A parte da frente e a parte de trás. Tudo que você precisa pra aprender a costurar, você vai encontrar em www.escoladecosturar.com.br Sob medida para você.